Essa participação sua aqui com certeza vai ser muito importante com relação à orientação para as pessoas que estão nos assistindo e principalmente as que vão querer curtir o carnaval mesmo assim. Já que existe uma mobilização pelas redes sociais de encontro em diferentes pontos da cidade. Bom, inclusive sábado à tarde no Willi Davis já tem aí, já até mandaram convite para mim pelo WhatsApp também, rapaz. Pois é. Tenente, qual vai ser a maneira com a qual a polícia vai atuar nesse final de semana em Maringá? Então, boa tarde a todos, boa tarde Eduardo, telespectadores. A polícia militar já espera que esse tipo de evento ocorra nessa época, né? O carnaval faz parte da cultura brasileira. Porém, a gente teve uma experiência um pouco negativa no ano passado, que ocorreram alguns excessos, né? E, enfim, para isso a gente fez uma série de recomendações, algumas reuniões e fico definindo essa semana pela prefeitura com algumas recomendações do Ministério Público que esse evento seria cancelado, né? Mas a gente espera já, já sabe que vai acontecer reuniões independentes, né? E para isso a gente manteve o nosso efetivo, até reforçamos, né? Vamos com força total aí para que a gente faça a segurança dessas pessoas, coibindo excessos de perduação do sossego, dano ao patrimônio público, a violência, furtos, roubos. Então, a polícia militar não vai deixar de trabalhar e a gente vai fazer essa segurança, né? De forma que os excessos não ocorram e que todos possam sair com uma resposta aceitável, com uma diversão ali consciente, de certa forma. Que possam se divertir numa boa, né? Exatamente. Porque tem muita família que quer curtir o carnaval. Tem pai, mãe que quer levar os seus filhos e se divertir numa boa. Mas, infelizmente, tem aqueles que cometem excessos. Bom, Tenente, o principal ponto de encontro que o nosso jornalismo identificou através das redes sociais vai ser ali a região da Vila Olímpica, do estacionamento do estádio Willi Davis. Acredito que dentro do planejamento tenha um planejamento especial para aquela região. Sim, sim. Igual aconteceu no último domingo. No último domingo tivemos um exemplo. O pré-carnaval, o tempo foi cancelado, mas aconteceu ali do mesmo jeito. Qual que é o plano ali? Como que a polícia vai agir ali, naquele local onde é esperado que aconteça uma concentração maior de pessoas? Então, de forma bem resumida, sim. A gente vai fazer uma presença ostensiva desde o começo da tarde ali. Não só ali, como em outros pontos que também já são conhecidos, que ocorrem festa, enfim. O pessoal pode se preparar que a gente vai fazer operações de blitz para coibir excessos de álcool, acidentes, prezando pela vida. Ali, em particular, a gente vai ter uma reunião hoje, hoje à tarde, envolvendo outros órgãos, sabendo que já vai acontecer. A gente acompanha as redes sociais, nosso sistema de inteligência, já está com tudo isso, informações levantadas já. Então, a gente já se prepara, vai ter efetivo preparado e também um efetivo reserva no entorno, visando essa segurança. A gente sabe que a gente não vai impedir essas pessoas, mas a gente quer que elas sejam de forma consciente. Se essas pessoas estiverem ali curtindo de uma boa, quer dizer, a polícia vai estar ali para garantir que elas continuem de uma boa. Se tiver alguém vendendo bebida alcoólica, bebida alcoólica para menor, pode ser pego em flagrante? A gente vai atuar, sim, de maneira bem rígida nesse aspecto, né? Porque a gente percebeu que saiu do controle, não por nossa culpa, mas por uma série de fatores aí. Muita gente mesmo. Então, a gente vai prezar por essa tranquilidade, visto que ali é uma área de moradores. A gente sugeriu que fosse feito em outro local, por uma segurança ideal. Se fosse um local fechado, seria melhor. Exatamente, com controle de acesso, uma segurança particular para nos apoiar nesse evento. Mas a polícia militar sempre deu conta, vai fazer o seu trabalho e a gente espera aí que a gente não tenha nenhum incidente grave. Com certeza as pessoas de bem, vendo a presença da polícia militar, vão se sentir mais tranquilas. A presença da polícia militar pode espantar os mal-intencionados. E esses, está dado o recado. Muito obrigado, Tenente. Parabéns aí pelo trabalho da corporação, tá bom? E uma boa sorte aí, que eu sei que a tarefa vai ser pensada no final de semana. Bom carnaval para todos nós. Grande abraço, mando um abraço lá para o comandante, também para o Pascoal lá. Obrigado, pode ser. Valeu, tchau, tchau.